Muito bem, já temos bola rolando aqui em Salvador para Vitória e Ceará. Jogo que pode decidir muita coisa para os dois lados, para o Vitória. Pode valer aí o passaporte mais perto para a Série A em 2016. Para o Ceará respirar ainda mais para disputar a Série B no ano que vem e não cair para a Série C. Wesley. Baraka vai arriscar de longe. Gatito Fernandes voltou a tempo. Euler. Pedro Quem no bico da área. Ajeita. Escudeiro. Pedro Quem pode até bater para o gol colocado. Eberson na volta. Vander Tanta parece ali. O Sandro, a bola bate em cima do zagueiro do Ceará. Vai para fora. Sacudindo o torcedor aqui no barradão. Veja de novo. Primeiro chute colocado ainda o Pedro Quem. O Eberson, linda defesa de mão trocada. Escanteio. Escudeiro. Bola bem aberta. Canu de cabeça. Tá na rede. E é do Vitória. É de Canu. Camisa número 3. Que cabeçada, hein? Que testada para o gol. Cobrindo a meta. Cobrindo o goleiro Eberson. Olha só. O Eberson, quando pulou, encontrou a trave. Chegou a se chocar ali com o poste de direito. O Canu deu uma cabeçada que parecia um chute. Um para o Vitória. Zero para o Ceará. 20 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui em Salvador. Alex Amado. De novo o Vitor Luiz. Agora vai enveredando para o meio. Bom toque. Vitor saiu do gol ali. O gatito. Apareceu o Canu para salvar. Um toque sutil. A bola não teve muita força. Olha ali. Bateu no gatito. Bateu no Canu. E na volta, o Anderson Daronco. Me parece ali que marcou. Vamos ver? Olha aí. O jogo perigoso. É uma sola, né? A sola do Vitor Luiz em cima do Canu. Mas o Ceará retoma. Baraca. Diego Renan. Chegou para cortar. É um perde e ganha. Cruzamento. Rafael mergulha e joga longe. A condição era legal. Ele tinha tudo ali para calcular direitinho. E meter a cabeça na bola certeira. Olha aí. A bola faz uma curva. Tenho até dúvida se ele estava em condições, viu Jorge Alain? Se não estava impedido. Sempre buscou. Bateu. Vamos lá acompanhar essa chegada do Vitória Escudeiro. Saiu a tabela. Linda defesa na sobra. Tentava ali o Diego Renan. Chegou na frente dele. O Vitor Luiz mais rápido. Ótima bola passada para o Siloé. Na frente, Júlio César. Fez o corte. Júlio César bateu. Gatito. Defendeu com as pernas o Gatito Fernandes. Cutucou na direita. E a bola raspa ali na mão do Ricardinho. Se choca na trave. Olha aí. Ele mete a mão na bola. Mete a mão na bola. Ela depois toca na trave ali no pé da trave. Mas a mão do Ricardinho foi fundamental. 34. Autorizado pelo Anderson Daronco. Partiu o Escudeiro. Foi para a bola. Bateu. Defendeu o Everson. Jorge Wagner. Guilherme Matos. Condição legal para o Canu. Pode ser. Everson. Grande defesa do goleiro do Ceará.